A gente decidiu criar uma feira que tivesse a ver com essa identidade negra, mas tendo o negro como protagonista dessa história. Na época, no final da década de 90, início dos anos 2000, na Vila Madalena tinha um contexto de música negra muito forte, de black music, muitas casas noturnas. Isso me chamava muito a atenção, como a gente conseguia atrair tantos jovens, tanta juventude preta para uma região, consumindo e produzindo, mas o dinheiro que circula a partir de não passava pelas nossas mãos. Tem uma pesquisa do mapa de ocupação da população negra na cidade de São Paulo, a concentração de população negra em Parelheiros, maior concentração negra está em Parelheiros e a menor concentração está na região de Pinheiros. Logo, a concentração de renda está na região de Pinheiros e onde não tem renda está em Parelheiros. E acho que um dos panos de fundo da Feira Preta é isso, de território, de ocupação de território. Que território é esse? Que território que a gente pode ocupar, né? Qual é o território dessa população negra que hoje representa mais de 30%? E quando você fala em proporcionalidade, a população negra de São Paulo é a maior população negra do Brasil. Ok, a gente está na periferia, mas também a gente pode estar em outros espaços. A população negra tem que ter acesso à cidade como um todo, né? Acho que sem falsa modéstia, acho que a Feira foi um modelo, sim, de disruptivo, de falar de poder econômico. A gente quer poder econômico agora, entendeu? Chega de ficar contando moedinha, né? Não dá mais para a gente ficar assim. Não tem como não olhar porque a gente pode trazer para esse país, entendeu? De produção. Quando você fala de muitos negros empreendedores, muitos negros consumindo, cara, isso é uma potência para o país. Não é só para a população negra. Eu comecei a empreender por uma necessidade, porque eu não conseguia me recolocar no mercado de trabalho formal. Empreender foi a forma que eu descobri para poder dar conta da vida, de se virar num esquema bem civilologia. Eu, na época, estava desempregada, trabalhava numa gravadora musical e eu não conseguia voltar para esse mercado fonográfico. E junto com uma amiga que trabalhava na área de cinema e também estava desempregada, a gente se uniu e começou a frequentar as feiras de rua, vendendo as nossas coisas. E isso foi uma herança ancestral, praticamente. Minha bisavó, toda vez que a gente tinha algum tipo de necessidade em casa, ela inventava alguma coisa nova. Ela era muito inventiva. No ano que vem, completa 130 anos de abolição da escravatura. São 13 décadas. Quando você traça uma linha do tempo, desde que teve abolição, com as mulheres do tabuleiro da Bahia, vendendo coisas, até essa nova geração de influenciadores digitais que vendem conteúdo, a gente tem 13 décadas de empreendedorismo. Então, empreendedorismo eu vejo como uma forma de emancipação e sobrevivência da população negra. Então, hoje a feira funciona como uma espécie de incubação, aceleração de empreendedores negros que possam se emancipar. A feira se emancipa, mas os empreendedores também, porque a gente precisa criar esse mercado. Esse mercado já existe, esse mercado precisa ser potente do ponto de vista de produção e de consumo. Ele é potente, mas como a gente reconhece, coloca o olhar nessa potência, mesmo diante de todas as questões de vulnerabilidade, de escassez. Apesar, eu vejo a questão negra no Brasil do ponto de vista de um olhar de escassez, o olhar é de escassez, mas a gente tem uma abundância, uma potência, entendeu? Então, a plataforma é para dar vazão a isso, ao que a gente é enquanto reis e rainhas. A gente é rei e rainha, pô. A gente é rei e rainha, pô.